As tecnologias voltadas para sistemas orgânicos de produção ou em transição agroecológica trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Para apresentar os resultados da pesquisa na área agroecológica, a Embrapa promoveu mais uma edição do Dia de Campo em Agroecologia na Estação Experimental Cascata. Os agricultores familiares buscam tornar a sua produção mais sustentável e diversificada. A presença de cerca de 600 pessoas na 14ª edição do Dia de Campo em Agroecologia é prova disso. Evento realizado anualmente pela Embrapa com o objetivo de apresentar soluções tecnológicas para a diversificação da agricultura familiar de base ecológica. Esse ano, o foco foi a produção de alimentos mais saudáveis e mais seguros. Nós estamos passando por um momento muito importante em relação à produção de alimentos e em relação à demanda por alimentos da sociedade. As pessoas hoje não querem mais só um prato cheio, eles querem alimentos com qualidade. E, portanto, o tema-chave para o nosso Dia de Campo desse ano, que chama Alimentos Seguros, tem a ver com isso. Tem a ver tanto com a quantidade de alimentos, para aqueles que ainda não consomem o suficiente para se manterem, quanto para aqueles que querem um produto de melhor qualidade, seja ele em termos de segurança nutricional relacionado à ausência de resíduos químicos, seja na produção de alimentos mais saudáveis. Participantes de todas as idades movimentaram os campos experimentais. Divididos em grupos, foram guiados por cinco estações, realizadas simultâneas em áreas experimentais de pesquisa. Na primeira estação, os produtores conheceram os pomares biodiversos e as agroflorestas. Foram apresentados os benefícios e as diferenças entre cada um. Ao fim das apresentações, os produtores caminharam pelos sistemas e tiraram dúvidas diretamente com o pesquisador responsável por cada área. Esses sistemas biodiversos, eles iniciam desde um sistema mais simplificado, como seja um sistema de um monocultivo, a um sistema mais complexo, que é um sistema agroflorestal, onde nós encontramos uma diversidade muito grande de espécies. Essas espécies, elas se combinam e essas espécies acabam se beneficiando do cultivo de uma da outra. A agrobiodiversidade foi tema da segunda estação. Os pesquisadores falaram sobre o papel das sementes criolas e dos guardiões, e também sobre a importância do uso sustentável das plantas nativas. Esse extensionista da Emater contou a experiência de agricultores guardiões do município de Rio Grande, que conservam plantas e sementes por gerações, através do uso. Alguns exemplos de culturas que são preservadas localmente em Rio Grande são os casos dos feijões, do milho crioulo, da fava, ervilhas, nabo, mostarda, alho, batatas, que são conservadas nas propriedades com intenção de conservar para o seu uso, para consumo e até para comercialização. A terceira estação apresentou opções para o controle biológico, como no caso da mosca das frutas, principal praga da fruticultura na região. Também foi falado sobre os insumos alternativos, produtos que os agricultores podem fabricar em sua propriedade, como é o caso dos agrominerais, obtidos a partir de rochas moídas que servem como fertilizantes. A produção de fertilizantes ou de insumos, de um modo geral, para a agricultura orgânica ou para a agricultura, de um modo geral, é sempre um fator limitante. A maioria dos insumos que a gente usa na produção de alimentos, ela é toda importada. Então, a regionalização, a busca por novas fontes, novas matérias-primas, novos produtos, é uma constante em todo tipo de agricultura, não só na agricultura orgânica. Neste espaço, foi apresentada a produção de biofertilizantes através de resíduos de engenhos, como a casca e o pó do arroz, que são usados como base para uma compostagem que multiplica os micro-organismos de interesse agrícola. O produto dessa compostagem pode ser usado, tanto a aplicação incorporar no canteiro, a aplicação por cobertura, para melhorar a população de micro-organismos benéficos na lavoura, na propriedade. A quarta estação envolveu 11 pessoas e 6 instituições diferentes, para tratar de um assunto multidisciplinar, serviços ambientais e sociobiodiversidade. Foram apresentadas possibilidades de manejo da vegetação nativa para geração de renda, com destaque para a erva mate produzida aqui na Serra dos Tapes. Como é uma planta nativa e que faz parte da nossa área aqui da Serra dos Tapes, faz parte da agrobiodiversidade local, ela então pode ser usada muito bem na agrofloresta, na recuperação de áreas degradadas, no sistema agroflorestal, no SAFES, e além disso ainda resultar numa produção de erva mate. A exploração dessas árvores que estão nesses locais pode ser passível da gente fazer erva mate para consumo próprio ou para venda. Em outro espaço, dentro da estação, foram apresentadas alternativas para o tratamento da água. Na quinta estação, os pesquisadores incentivaram o processamento de frutas, a partir do que existe dentro da propriedade e que os produtores muitas vezes não aproveitam. O espaço que mais chamou a atenção foi a extração de óleos essenciais, um processo simples que qualifica as plantas que o agricultor tem em sua propriedade. Você tem uma planta, pode ser uma hortelã, pode ser um eucalipto, enfim, diversas espécies que são possíveis de ser tirado o óleo essencial. Você tendo essa planta, se você encontrar um mercado que compre esse óleo, ou se você tem capacidade de processar esse óleo na forma de uma pomada, na forma de um produto, de um sabonete aromatizado, isso pode se tornar uma renda muito interessante para o agricultor, porque o processo é absolutamente simples, só basta que você tenha o material vegetal para fazer esse produto. O evento também contou com bancas de parceiros, com comercialização de mudas e sementes. A equipe da Emater apresentou em seu stand as quantidades de açúcar e sal presentes em alimentos processados.